Hoje a gente vai passar a noite em um acampamento, o problema é que a gente tá na cidade E acampamento é no meio do mato Mas calma que o meu avô tem um sítio E a gente precisa chegar lá pra montar o acampamento e passar a noite Tá, vamos lá então Pera, cê vai junto? Ele ficou até contente que ele vai A gente já tá na estrada pra ir, ó, já tamo até aqui na parte de terra já Só que a gente ainda não tá tão perto, a gente precisa andar mais um pouquinho pra conseguir chegar lá E enquanto isso a minha namorada que tá sofrendo com o meu cachorro, que não deixa ela em paz Ele fica subindo no colo dela toda hora Olha só, tá cheio de perro ali, por causa dele Ó isso Tá, mas a gente precisa andar mais um pouquinho pra chegar lá A gente andou mais um pouquinho e olha só quem que cansou, ó Deitou ali embaixo? Ele desistiu, ele perdeu a luta contra a minha namorada E agora a gente já tá muito perto É só a gente pegar aquela rua ali da frente e virar pra direita E aí a gente já chega Olha, ali na direita, galera, tamo chegando Naquela casa ali no fundo, quase nem dá pra ver Mas a gente tá chegando aqui na entrada já É bem aqui, é logo aqui que a gente vai tá acampando Até que enfim, chegamos aqui, galera E olha, a casa tá aqui Essa é a casa que o meu vô, ele não mora mais, mas ele morava antigamente E aqui é todo o sítio A gente vai achar um lugar aqui pra tá colocando a barraca Pode ser aqui no meio do mato mesmo Ou talvez um pouco mais longe E a gente vai ver Meu Deus, e ele se sujou inteiro E ó, galera, a gente tava dando uma olhada aqui no melhor lugar pra fazer a barraca E a gente vai tá fazendo bem aqui no meio Porque aqui não tem nada pra atrapalhar E também porque aqui é reto, aí não vai ficar todo torto assim E a gente não vai ficar dormindo assim Vamos lá pegar a barraca então Pra gente tá montando Ela tá ali atrás do carro Ó, elas tão aqui dentro Tem duas partes da barraca A primeira tá nessa mala aqui Que é bem grande, só que não tem só uma não Tem duas e ainda tem essa bomba aqui pra encher o colchão Trouxe umas coisas aqui já E agora é só a gente tá montando Essa daqui é a parte do colchão Que a gente vai ter que encher depois E essa outra mala aí É onde tá a barraca É a menor mala Mas essa daqui vai ficar uma barraca Que cabe até três pessoas Vai ser eu, você e o Scott Ó, já colocamos aqui a barraca no chão Só que agora a gente precisa montar ela E pra montar ela A gente vai tá usando Esses gravetinhos aqui A gente precisa conectar um no outro Desse jeito assim, olha A gente pega um aqui Meu Deus, tá tudo trançado Assim, ó Pega bem essas pontinhas aqui E agora a gente coloca uma dentro da outra Pra ficar tudo reto Agora que a gente já montou ela A gente precisa tá colocando De um lado até o outro da barraca E eu vou deixar minha namorada fazer isso Vamos lá Vamos ver se ela vai conseguir Ela já achou o lugar a gente tem que colocar E agora tem que passar até do outro lado Ô Bruna, ajuda aqui Ah não, eu vou ter que ajudar Eu vou montar a barraca inteira E vai ficar um monte Ah não, galera Eu vou ter que montar aqui Senão a gente vai ficar dormindo aqui no chão Eu vou ter que ajudar Que? Você conseguiu? Nossa, pronto Gente, eu vou ajudar ali a terminar de montar E aí eu mostro pra vocês Como é que ficou Galera, a primeira parte da barraca A gente já fez Que foi passar os cabos aqui De um lado até o outro Só que ela ainda tá no chão, né? Ela precisa ficar de pé Então, Tamiris, você vai ter que segurar ela a noite inteira Enquanto eu durmo Pra fazer ela ficar de pé A gente precisa prender esses cabos aqui, ó No chão E aí ela vai ficar, tipo, assim Galera, a gente ficou um tempão aqui Só pra descobrir como é que fincava Essa parte aqui, ó No chão pra fazer ficar de pé E a gente descobriu, olha A gente colocou até aqui um E eu espero que seja assim mesmo E que a barraca não saia voando no meio da noite Só que agora a gente precisa colocar nos outros quatro lados Pra barraca conseguir ficar de pé Saiu? Eu acho que não era assim, galera Galera, a gente vai tentar aqui montar de algum jeito E eu espero que dê certo Tomara que dê certo Senão já era Galera, a gente terminou de montar aqui A primeira parte da barraca Que é subir ela Só que a gente ainda precisa de um lugar Pra dormir aqui dentro, né? Porque se eu vier aqui, ó E tentar abrir A gente vai ver que aqui dentro, ó Não tem literalmente nada A gente não vai dormir no chão, né? Então a gente precisa encher aquele colchão ali de ar E pra encher aquele colchão de ar A gente vai precisar usar essa bomba Só que primeiro a gente precisa abrir esse colchão E colocar ele ali na parte de dentro Senão ele vai ficar muito grande E depois não vai caber aqui Coloquei ela inteira aqui dentro E olha só como tá Só que ela ainda tá murcho, né? Ainda a gente precisa encher Mas já deu pra ver que pelo menos vai caber aqui dentro Eu tava com medo de não caber Por a barraca não ser muito grande Mas eu caber sim Agora eu só preciso encher Que é a parte mais difícil Eu vou ter que ficar subindo E abaixando isso daqui Umas mil vezes Até encher esse colchão inteiro Galera, eu já ia encher ali o colchão Só que a gente tem um grande problema Olha onde que o sol tá Daqui a pouco vai ficar de noite Daqui mais ou menos uns 30 minutos E pra encher esse colchão Ia demorar mais ou menos esse tempo Só que a gente tem algo mais importante pra fazer Que é pegar lenha Porque a gente quer fazer Marshmallow aqui no acampamento E se ficar de noite A gente não vai conseguir ver nenhuma lenha Vai tá tudo escuro Então vamos rápido Porque a gente precisa pegar todas as lenhas Antes que fique de noite Olha, aqui na frente já tem umas madeiras Só que tem umas aqui que não dá certo Tipo, essa daqui ela não vai pegar fogo Mas aquela ali vai Essa daqui dá pra gente tá levando É a primeira madeira do nosso acampamento Falta ainda mais sete A gente precisa de oito Eu encontrei mais uma madeira aqui E agora a gente tem duas Galera, eu encontrei essa madeira aqui Que é muito grande Só que ela é muito pesada E eu não consigo tirar ela Eu cheguei pra resolver os seus problemas É, eu acho que assim não vai dar Peraí, eu vou tentar Deu certo Essas madeiras que a gente quebrou A gente já conseguiu mais do que oito Isso daqui já deve ser suficiente Pra gente fazer a nossa fogueira à noite E é só os marshmallows É, isso também Só que enquanto a noite não chega Pra gente acender A fogueira A gente precisa tá enchendo o colchão Que a gente não tinha conseguido encher aquela hora E pode deixar comigo Cansei Vai você agora Meu Deus, ela não encheu nada Falta tudo ainda E agora eu vou ter que encher tudo isso sozinho Tá ficando de noite E finalmente eu terminei de encher o colchão E eu enchi ele sozinho Sozinho? É, ela fez a maior parte Mas olha como ele ficou Agora sim dá pra deitar aqui Ele até cresceu pra cima Olha só E aí, o que você achou? Tá confortável? É, mas é aqui que a gente vai ter que passar essa noite Gente, passou um tempinho E olha só Já ficou de noite E a gente já pegou E acendeu aqui a fogueira A gente colocou até uns tijolos aqui em volta Pra ficar mais bonitinho aqui E também pra fogueira só ficar ali, né? E não se espalhar E não dá nenhum problema E agora a gente vai tá pegando E fazendo marshmallow aqui no fogo E ó, crianças Não brinquem com fogo Fogo é perigoso Isso daqui dói E olha só como que a gente vai fazer A gente pegou aqui um graveto Olha, tipo esse daqui E agora a gente coloca o marshmallow na frente dele E aí a gente chega aqui perto do fogo E deixa ele virando assim Pra ele esquentar Só tem que tomar um pouco de cuidado Pra não queimar Será que é assim? Não tá fazendo nada? Ou daqui a pouco vai pegar fogo nisso daqui Tá pegando fogo no palitinho Ó, tá vendo? Nossa Tô roa Mas come tudo bem Tá bom? Tá gostei mais Ah, então não tá certo Ó, gente Eu deixei um tempinho ali E ele ficou dessa cor Eu não sei se é assim ou não Mas eu vou comer pra ver como é que fica Hum Já fica mó bom, né? Já fica crocante em volta Mas agora, galera, chegou a hora da gente estar dormindo aqui no acampamento A gente acabou de comer todo o marshmallow E agora é a hora que a gente vai passar a noite aqui Gente, esse daqui é um bônus do vídeo só pra quem assistiu até aqui A gente já tá aqui no outro dia de manhã E olha só, a gente conseguiu passar a noite Engraçado que aconteceu um negócio Aqui fora tá tudo molhado Não sei se dá pra perceber, mas tá tudo molhado A gente tava com duas cobertas ali Mesmo assim a gente passou frio Ah, e só mais uma coisa Olha o nascer do sol como é daqui É muito legal Agora são exatamente 5h58 E tá acabando de nascer o sol Outra coisa que aconteceu a noite também Foi que a gente tomou uns dois sustos O primeiro foi quando a gente começou a ouvir um som Vindo mais ou menos daqui De uns cachorros Só que não era os cachorros que ficam aqui no sítio É uns outros cachorros que vêm aqui e começam a latir O meu cachorro eu peguei e deixei ele até lá dentro Por causa disso Porque eu fiquei com medo de aparecer algum animal aqui a noite E eles acabarem brigando Então eu deixei ele lá dentro E outra coisa que a gente ouviu também Foi aquelas vacas Que tão lá no final Quase não dá pra ver Elas uma hora começaram a andar aqui por perto também E a gente começou a ouvir uns passos Mas ainda bem que no final deu tudo certo E ninguém pisou na barraca